Tudo bem pessoal, me perguntaram como usar uma lapela no gravador da Sony PX470 Esse é um kit que eu gosto de usar bastante, porque ele é prático Eu posso simplesmente colocar o gravador no bolso, encaixar a lapela na roupa e gravar por várias horas Então vamos lá, não vou fazer um review aqui, mas vou mostrar como que funciona E é bem simples usar uma lapela conectado a um gravador desse aqui Esse gravador é o PX470 da Sony O áudio que vocês estão ouvindo agora nesse momento é da câmera Mas eu vou passar para o áudio aberto desse gravador aqui Então ele tem um botão de ligar aqui, está ligando O rack é bem simples, apertou, está gravando Então o áudio que vocês estão ouvindo agora é o áudio do gravador PX470 Eu vou dar um stop aqui e voltar para o áudio da câmera Eu não fiz edição do áudio, eu apenas normalizei o volume E como usar este gravador aqui com a lapela Mas antes de fazer isso eu vou mostrar para vocês como que baixa a sensibilidade desse gravador Então você vai vir em back, leva aqui até settings E selecione record settings Feito isso, send e select E aqui você tem a opção de música, de entrevista, de palestras Mas eu gosto de deixar esta opção aqui em off Para não interferir em nada do meu áudio Ok? Aqui em boot in mic, a sensibilidade do microfone aqui nesse mesmo menu Você vai selecionar aqui Boot in mic sensitive Deixa eu voltar E aqui você tem a opção de voz Você seleciona E escolhe se você quer no alto Mais longe Médio Ou mais perto Ou mais baixo na verdade Então eu prefiro deixar aqui com a sensibilidade mais baixa Aqui em low Low, médio e right Ok? Então Mude aqui para low Pressione o botão do meio Para selecionar aí a sensibilidade Para estes microfones aqui Ok? Vou dar stop aqui Para voltar para a tela principal Como conectar a lapela P2 Aqui tem a opção de fone E a opção de microfone No vermelho Então você conecta aqui Tá? E vai aparecer esta mensagem Que você está dando para vocês verem Esta mensagem De mic in E audio in Então você vai escolher a opção de mic in E vai escolher a sensibilidade Como já escolhemos Anteriormente nós vamos fazer a mesma coisa E colocar também na sensibilidade mais baixa Agora o áudio Deixa de entrar por aqui E passa a entrar Pela lapela Porém vocês continuam ouvindo o áudio da câmera Porque esta lapela da boia Que é a lapela BYM1 Ela tem aqui uma bateria Ela é ativa Então quando eu ligo em gravadores e em câmeras Eu preciso ligar a chave aqui Depois de ter colocado a bateria Para câmeras Pronto O áudio agora que vocês passam a ouvir É o áudio da lapela Da boia Tá? Então é bem simples Conectou Escolheu Mic in E liga Aqui A sua lapela Tá? Se você jogar para off Ou smartphone Só irá funcionar no celular Ok? Onde que desliga? Deixa nessa posição para baixo Que é onde Aqui ó Você vai ver que está escrito aqui Tá? Câmera E off smartphone Ou seja Para câmera ou para gravador Você deixa o botão para cima E para smartphone Ou para desligar Você deixa esse botão para baixo Ok? Deu stop no áudio E desconecta Vou mostrar novamente Conectou Aparece aqui mic in Só você pressionar E pronto Já está ativado Seu microfone Você Liga Joga para a câmera Aqui Lembrando Não esquece disso Pronto Agora o áudio Que passa a entrar Aqui Olha É o áudio da lapela Que vocês estão ouvindo Tá bom? É bem simples Esse microfone Microfone Da boia Que tem 6 metros de cabo É um Um microfone Que atende muito bem Para você poder ligar Na sua DSLR Tem cabo à vontade Para você fazer live Aí com o seu celular E um valor também Muito acessível Varia em média De 70 a 100 reais Você consegue comprar Um microfone Desde lapela Da boia O gravador Da Sony O PX470 Em média De 250 320 reais E tem também O PX240 A vantagem desse gravador Que já vem Com USB USB já integrado Não precisa De cabo Igual Alguns Modelos anteriores Tá bom? Então é bem simples Plugou E escolheu Aqui a opção Que aparecer Escolhe também A sensibilidade Para poder Não estourar Seu áudio É importante Você deixar Sempre a sensibilidade Deste gravador Na mais baixa A opção dele Para poder Ficar um áudio Agradável Bom pessoal É isso que eu queria Passar para vocês Bem simples Algumas pessoas Me perguntaram Como é feita Essa conexão Então espero que tenha esclarecido A dúvida Sobre o uso Da lapela No gravador Lembrando que se não tivesse Não fosse ativa A lapela Aqui para smartphone Fosse uma lapela Simples Você simplesmente Conecta Aqui Já escolhe a opção Mic In E Sua lapela Já vai estar funcionando Sem precisar Você mexer Aqui na chave Porque Não vai ter Essa opção Aqui Por não ser Para smartphone E as outras lapelas Tá bom? Um abraço Um vídeo simples Mas acredito Que vai ajudar Muitas pessoas Que estavam Com essa dúvida